A vida no meu olhar, és a loucura cinza âmbar, as injúrias e leivosias, com fagulhas de um olhar a sufocar alegrias. Eras a deusa do meu olhar, em tudo que olhado te via, um choque de contrasia, sem fogo o direito de te amar. No interregno dos momentos, no tumulto das mixórdias, frotando das discórdias, não obstante os sentimentos. Hoje, é mou, tudo acabado, com o olhar da frustração, choca-se meu coração às paredes do passado. Mas vou continuar assim, a viver nessa ilusão, enganar meu coração em o que ser melhor para mim. Só esse o meu silenciamento, assim triste, cheio de emoção, porque sofre o meu coração no eca destes lamentos. Poema de Autoria de Tarcísio Ibero Costa